Música Quero falar de um rapaz que estava num lugar, nós vamos falar agora de Natanael, se você está com a sua palavra aí, pega João, o Evangelho de São João no capítulo 1, versículo 43. A gente vai aprender um pouco desse que foi um dos apóstolos de Jesus. Natanael, na verdade, também era chamado de Bartolomeu. Então, quando narra, os doze apóstolos eram, então você vai ver ali que Natanael era um desses doze, mas ele era chamado de Bartolomeu. Assim como quando a gente lê o Evangelho, a gente, em uma passagem está, Jesus encontra-se com Mateus na coletoria de impostos, em outro Evangelho está, Jesus se encontra com Levi. E Levi e Mateus eram a mesma pessoa, da mesma forma Natanael e Bartolomeu também eram a mesma pessoa. Evangelho de São João, capítulo 1, a partir do versículo 43, diz assim. No dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe. Jesus disse a este, segue-me. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou, de Nazaré, pode sair algo de bom? Filipe respondeu, vem e vê. Antes de eu seguir aqui, só para frisar para você, só para você sair daqui já também, e aliás, acompanhar todo esse acampamento. Esse acampamento tem um tema, inclusive veio do coração do Padre Roger, a partir da inspiração do Encontramos o Cristo. que é quando André diz, vinde e vede. Aliás, André e João se encontram com Cristo e eles perguntam, mestre, onde moras? E Jesus responde, vinde e vede. Então o tema desse acampamento é, vinde e vede. O tema desse acampamento é? Vinde e vede. Então pronto. E aí, é exatamente o que Filipe fala para Natanael. Vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele. Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estava lá debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. E Jesus lhe respondeu, estás crendo, só porque falei que te vi debaixo da figueira? Verás coisas maiores que estas. E disse-lhe ainda, em verdade, em verdade vos digo. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Natanael estava num lugar, assim como toda a dinâmica da oração foi nos fazendo perceber que quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente faz como aquele filho pródigo, a gente vai para longe, para esse lugar distante, para essa distância do lugar onde Deus nos espera. Natanael estava debaixo de uma figueira, esse era o lugar que Jesus o viu. Mesmo antes dele ver Jesus, Jesus já o tinha visto. Para dizer para você também que, independente do lugar, que é o seu lugar, lá onde você está, independente de você ter visto Jesus, Ele já havia te visto. Ele já tinha te enxergado, Ele já sabia do seu coração, da sinceridade do seu coração. Ou também do escondimento do seu coração. Porque às vezes onde a gente está, a gente quer se esconder. A gente quer fugir de Deus. Padre Anderson falava sobre isso aqui durante a oração. A gente quer ir para longe de Deus, a gente quer fugir dessa presença. Quantas vezes na nossa vida, Padre Anderson dizia, conduzindo a oração, nós não quisemos ter um Deus. Mas, interessante aqui na narrativa do Evangelho, esse personagem que é Natanael, diferente talvez de mim ou de você, em meio aos nossos pecados, às nossas lutas, Ele estava, na verdade, debaixo da figueira. E quando eu fui estudar um pouco sobre a representatividade da figueira, porque nós olhamos em outras leituras, por exemplo, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, Jesus amaldiçoa uma figueira. Mas a figueira não é só da parte dos Evangelhos, ela vem lá desde Gênesis. Se você ler Gênesis 3, você vai encontrar lá, quando fala da figueira. Se você ler Primeira Reis, você também vai encontrar falando da figueira. Enfim, a Palavra de Deus, nós vemos essa árvore, porque ela tem, de fato, uma representatividade. Para o judeu, a figueira não era o local onde ele simplesmente chegava lá, e sentava, e ficava ali embaixo da sombra, descansando, desculpa dizer assim, mas descansando gostosamente. Não, essa árvore, a figueira, era o local onde eles iam para estudar a Palavra de Deus. Para o judeu, a Palavra de Deus é a Torá. E o interessante é que quando você vê, Natanael não estava sentado, como eu fiz aqui agora, né? Porque às vezes a gente vê uma sombrinha, uma árvore, a gente já vai lá, ah, vou sentar aqui, né? Tem umas sombras ali, né? Aqui, aqui na Canção Nova tem, aí você já vai e senta, às vezes deita, né? Ah, vamos ver o que Deus vai fazer na minha vida. Eu estou na Canção Nova, deitei aqui, deixa Deus agir. Deixa Deus acontecer. Ou como diz algumas canções aí, né? Deixa a vida, você já sabe o resto. Natanael não estava nessa postura, sentado, descansando, desculpa, gostosamente, ali. Não, Natanael estava lendo a Palavra. Ele estava como uma sentinela. Ele já sabia, porque era um homem que tinha sede de Deus. Ele já sabia que existia um Messias para vir. Existia um anúncio de que ele estava para vir e ele precisava estar de pé, nessa expectativa, nessa certeza. E ele estava estudando. Então, o interessante é que no primeiro encontro, já no primeiro impacto da Palavra de Jesus, quando simplesmente Jesus diz, eu te vi. A proclamação de Natanael é, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Natanael só foi capaz de fazer essa proclamação porque ele estava ali, de pé, estudando a Palavra, esperando o Messias. Deixa eu perguntar para você, porque foi um questionamento também que eu me fiz. O que eu faço com o meu tempo no dia a dia? Como eu inviço o meu tempo? Em que lugar? Ou melhor, nos lugares onde eu estou? Será que eu estou buscando essa experiência com esse Deus? Será que eu estou sedento desse encontro com o Messias? Ou simplesmente eu estou ali vivendo? Deixando a vida acontecer. Deixando os acontecimentos me roubarem. Quando a gente tem um lugar, quando a gente tem uma cadeira, quando a gente sabe para onde voltar, a gente não fica perdido. É como você pegar um carro, olha, eu vou viajar hoje, tá bom? Ah, que legal. E vai para onde? Ah, eu vou sair por aí. Onde o carro, onde a gasolina, enquanto tiver a gasolina eu vou andar. Você vai rodar. E talvez não chegue em lugar nenhum. Quando você sai sem objetivo, ou melhor, quando nós vivemos a nossa vida sem objetivo, fatalmente, viveremos perdidos. Natanael tinha um objetivo. Ele queria, ele tinha sede desse encontro. Então, quando Jesus se apresenta para ele, ele diz, Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és o Deus de Israel. Agora, o interessante é que se a gente voltar um pouquinho mais, perceba o que Jesus fala de Natanael. Jesus viu Natanael, que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele. Este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Quando eu li essa palavra, instantaneamente veio ao meu coração. O que Jesus diz de mim? Quando Jesus olha para mim, quando Jesus olha para você, o que que ele diz? O que será que Jesus diz de nós? É certo que quando a gente permeia os evangelhos, a gente vai estudando, tem também essa indagação, inclusive é uma das palavras fundantes da Canção Nova, Mateus 16, versículo 15. Padre Jonas se encontrou com essa palavra, onde Jesus pergunta, E vós, quem dizeis que eu sou? E segue toda a narrativa do evangelho, até que Pedro faz essa declaração. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, assim como Natanael fez. Uma coisa é o que dizemos de Deus, outra coisa é o que Deus diz de nós. Quem tem Jesus como seu único Salvador e Senhor e Messias e Redentor, levanta a mão, diz eu. Você já sabe quem é Deus. Agora esse Deus que te conhece, que te viu mesmo quando você não o via, o que ele diz de você? O que será que Deus tem dito da gente? Será que como esse Natanael, como esse homem que é também admirável, reis um verdadeiro israelita? Será que existe verdade no que a gente vive? No qual não há falsidade. Ou será que a gente vai mascarando? Ah, se a gente está na igreja, a gente é a paz de Jesus, o amor de Maria, eu sou inflamado, eu sou avivado, eu sou cheio de fogo, eu sou cheio de unção. Se eu saio da igreja, se eu não estou com aquelas pessoas, aí eu ouço qualquer música, eu danço qualquer música, e eu requebro aqui, e eu vivo de qualquer jeito, porque aquele ambiente é próprio para aquilo. Eu vou nas baladas, eu fico com todo mundo, eu vou vivendo de qualquer jeito, se eu estou com a minha família também, ah, eu não estou no ambiente de igreja, então eu não preciso ser essa presença de Deus ali, não. Então, eu tenho qualquer conversa, eu assisto qualquer coisa, e eu falo de novela, e eu fofoco mesmo, e eu vivo de qualquer jeito, porque afinal de contas, o lugar para ser sério, e para estar naquele, talvez, estado de graça, é quando eu estou na igreja. Mas sair de lá, não tem muito problema não. Só que aqui a palavra nos ensina, que mesmo quando a gente não está com os olhos fixos em Deus, quando a gente não está olhando para Ele, Ele está nos vendo. quando a gente se esconde para ninguém ver o nosso pecado, quando a gente foge para ninguém nos ver, ainda assim tem alguém que nos olha, e é Deus. Ele nos acompanha sempre. Aquele choro que ninguém viu, aquela masturbação sozinho no banheiro, ou de noite, de madrugada, nos sites da vida, ou na televisão, enfim, Deus viu. Aquela conversa no celular, que a gente vai dando trela, que a gente vai abrindo possibilidades, Deus viu. Engraçado que muitos grupinhos, a gente sempre fala, em especial para quem é casado, eu dou tudo para a minha mulher, mas o celular, ou então o homem, ou a mulher do mesmo jeito. Não, você me pede tudo, me pede 500 milhões de reais, que eu nem tenho, mas o celular não dá para partilhar, não dá para deixar. Mesmo quando, os nossos não nos veem, ainda assim existe um Deus que nos olha. Qual será a sua sinceridade diante de Deus? E o que Ele fala de você? O que Deus tem dito de você? Interessante que o nome Natanael, em hebraico, El, é Deus, então quer dizer Deus deu, é presente de Deus. Eu gosto muito também dessa dinâmica de pegar as raízes de algumas palavras, e até mesmo do meu próprio nome. Tiago, por exemplo, quer dizer, aquele que suplanta, que vence. Então eu percebo na minha vida, nas minhas lutas, no meu dia a dia, que sempre existe uma força que é maior do que eu. Eu não venço por mim mesmo, eu não suplanto, eu não supero por mim mesmo, mas é pela força de Deus que há em mim. Qual o seu nome mesmo? Qual o seu nome mesmo? Você sabe o significado do seu nome? Ele tem uma raiz, ele tem um porquê. Não foi simplesmente algo, talvez sua mãe tenha visto um artista, ou juntou o nome do pai com a mãe, como às vezes acontece, mas de qualquer forma, existe um significado, existe um sentido, porque você não vai simplesmente passar nessa terra, vivendo a sua vida, sem sentido, sem significado. Tem um lugar, tem um para quê, tem um para onde ir. Então, Tiago, aquele que suplanta, que vence. Natanael, Deus deu, presente de Deus, ele de fato foi esse presente. Quando Jesus certamente se encontrou com aquele homem, ele olhou, que verdade, que beleza. Mais uma vez, o que Deus diz de você? O que Deus diz de mim? O que nós esperamos desse encontro? Que resposta nós damos a esse Deus? Será que nós fazemos a mesma proclamação desse homem, desse Natanael? Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. O interessante é que depois desse encontro, tudo na vida desse homem mudou. Se você olha, a gente não tem tantas vezes falando sobre Natanael, ou sobre Bartolomeu na palavra, mas eu fui pesquisar também, saber, quando a gente olha a história dos apóstolos, pelo menos aqueles doze, eles viveram martírio. Todos morreram em nome de Jesus. por exemplo, Bartolomeu, ou Natanael, morreu lá na Ásia, ele tinha ido para a Turquia, ele tinha ido anunciar, e ele morreu flagelado. Foram tantas chicotadas, foi tanta burdoada, foi apanhar tanto, de tanto apanhar, ele morreu. pela causa de Cristo. E nós estamos dispostos a quê? Pela causa de Cristo. Depois desse encontro, tudo mudou, e tudo foi uma força tão grande, no coração daquele homem, que ele foi capaz de dar a sua vida. Às vezes a gente não é capaz nem de dar nosso tempo, nem a nossa atenção, para esse Deus que nos vê, mesmo quando a gente não vê. Existe uma relação, de intimidade, de amizade com esse Deus. E às vezes a gente, quando quer estar com Deus, ou vai estar com Deus, a gente, porque não tem intimidade, a gente precisa falar muita coisa. Por exemplo, talvez você admire o Padre Jonas, quem admira o Padre Jonas aqui? o fundador da Canção Nova. Que beleza. Quem queria conversar com ele, nem que fosse por dois minutos? Você tem muita coisa para falar para ele? Tem? Talvez você quisesse contar toda a sua vida, e dizer como que a Canção Nova, transformou a sua história. Olha Padre Jonas, foi graças a essa comunidade, que o Senhor fundou, que eu estou aqui. Então você queria contar toda a sua história. mas se você tivesse intimidade, com o Padre, como alguns de nós temos oportunidade, nem todos nós, apesar de sermos filhos do Padre Jonas, mas por exemplo, eu vou dizer de quem eu tenho intimidade, o Padre Roger eu tenho intimidade. Toda quarta-feira, é mais do que estar na missa do Clube da Evangelização, mas é sempre uma partilha, um coração que se encontra. E quando eu chego com o Padre, ele me encontra, ele já pergunta, está bem? Ele pergunta, mas ele já sabe, porque ele me vê. Ele vê o meu coração, como já aconteceu no momento em que eu não estava. E ele, ei, me chamou para perto, me chamou bem juntinho ali, ei, e aí, e aí meu coração, se abriu, não precisei dizer muita coisa, não precisei explicar muita coisa, ele me abraçou, me acolheu, da mesma forma, quando a gente tem intimidade, é assim, Natanael, ainda não tinha esse relacionamento íntimo com Jesus, porque ele tinha acabado de encontrar, mas ele tinha um relacionamento íntimo, com esse Deus que ele esperava, então ele não precisou falar muita coisa, ele simplesmente proclamou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e essa proclamação, esse encontro foi tão forte, essa intimidade foi continuada, foi sendo cultivada, a ponto de, Bartolomeu ou Natanael, dar a sua vida, pela causa de Cristo, o que você está disposto, a doar, ou a dar, pela causa de Cristo, é lindo esse momento que nós vivemos aqui, foi lindo, momento penitencial, momento de voltarmos para Deus, momento de saudade, momento de encontro, mas esse encontro, nos compromete, porque se a nossa mãe, o nosso pai, e a gente sai, as vezes a gente, some dois dias, meu Deus, você pode ter a idade que você tiver, mas sua mãe desespera, ou seu pai, porque tem um compromisso, tem uma relação, só que com Deus, a gente nem, ah, eu vou na missa, só lá no domingo, viu padre, porque a igreja só pede domingo, então domingo está ótimo, seu relacionamento com Deus, é só de domingo, é só daquela, uma hora e meia, que as vezes você acha muita coisa, que missa longa, pelo amor de Deus, eu já vou fazer o sinal da cruz, antes aqui no meio, para ver se, o padre enxerga de lá, para ele dar a benção, e eu já saí, as vezes a gente faz assim, então, a missa do padre Roger, profecia do avivamento, três horas de missa, não, eu não ganho, eu não nasci para isso não, eu sou para a missa, só ali, meio dia, aqui o padre, meia horinha, quarenta minutos, quanto você tem sede de Deus, porque, essa inspiração, e esse tempo, que você fica na presença dele, a princípio, talvez fossem duas horas, o combinado, ou você tinha pensado, mas quando você está ali, você só quer permanecer, assim foi com Natanael, ele se encontrou com Cristo, e ele só queria, permanecer, então, é mais do que um encontro, é permanecer, comigo foi assim, porque eu vim para a canção nova, porque eu quis permanecer, permanecer, na vontade de Deus, Deus me chamou, inclusive, não foi nem aqui, no momento de pregação, não foi, no momento de adoração ao Santíssimo, eu tinha vindo para a canção nova, no ano de 2001, janeiro de 2001, acho que os padres, já estavam aqui, padre Roger, padre Anderson, já estavam, na canção nova, janeiro de 2001, eu vim, era um acampamentão de férias, eram 15 dias, de acampamento, em janeiro, e eu vim, porque eu tinha terminado, o segundo grau, e eu vim discernir, o que Deus tinha para mim, eu sempre gostei muito, de estudar, né mãe, olha, espetáculo, estudioso, era daquela turma do fundão, está ligado, aquela galera lá, do Rio de Janeiro, ali, da galera, então, eu falei, não, Deus ilumina aqui, porque eu para estudar, só o senhor mesmo, para me dizer, e aí eu vim para a canção nova, em janeiro, acampamentão de férias, rezando o senhor, fala comigo, mas, ao mesmo tempo, que eu vim, passando esses dias aqui, eu já sentia no meu coração, que tinha, algo mais forte, algo maior, que eu tinha, já com 16, nessa etapa, eu estava com 18 anos, em janeiro de 2001, tinha acabado de, de completar 18 anos, eu sou de dezembro, dia 3 de dezembro, e aí vim em janeiro, então, tinha acabado de completar 18 anos, naquela fase, de descobrir o que Deus tem, o que Ele quer, mas já havia vivido, uma experiência com o nosso, na época, não era padre ainda, mas o padre é de Milson, aqui quando eu tinha 16 anos ainda, e ele tinha me encontrado, num outro acampamento também, acampamentão de férias, mas era no mês de julho, ele tinha, no momento da comunhão, ele disse para mim, quando terminar a comunhão, você vem falar comigo, e aí terminou, eu fui correndo, falei, o que esse rapaz quer falar comigo, porque ele ainda não era padre, era seminarista ainda, e aí, ele me disse, olha, no momento que eu fui te dar, Jesus, Jesus na Eucaristia, ele disse ao meu coração, que você tinha uma vocação específica, que eu não sei te dizer o que é, eu não sei se você vai ser padre, eu não sei se você vai para a toca de Assis, se você vai para a comunidade de Shalom, se você vem para a canção nova, eu não sei, eu só sei que Deus me moveu a te dizer isso, você tem uma vocação específica, isso, com 16 anos, naquele julho de 99, passaram-se dois anos, e aí eu vim, de fato, descobrir que chamado é esse, que vocação era essa, na verdade, ainda vinha com uma intuição de estudo, de achar alguma coisa que me ajudasse a estudar, e aí, quando eu estava ali na casa 9, aqui, tem a Vila Maria ali, o padre Reinaldo era meu irmão de quarto, que não era padre ainda, eu estava ali, porque meus pais, também são da comunidade Canção Nova, são da comunidade Aliança, então são do Rio de Janeiro, e por eles serem da comunidade, eu pedi, olha, posso dormir aí na casa, ah, então dorme ali na casa 9, era a casa dos seminaristas, então, no momento eu fui tomar banho, mexido com tudo isso, que estava vivendo aqui, mas Deus foi me achar, lá no escondido, quando eu entrei debaixo daquele chuveiro, do jeito como a gente vai tomar banho, que eu não preciso descrever, mas quando eu estava sem nada, quando eu estava despido, Deus falou comigo, e foi tão forte a voz dele, que gritava no meu coração, a sua vocação, a sua vocação é a Canção Nova, que ecoa até hoje, são mais de 14 anos, que eu estou na comunidade, você faz as contas, o chamado foi em janeiro de 2001, entrei em janeiro de 2002, um ano exatamente depois, mas aquela mesma voz, que me chamou, ecoa no meu coração, por isso eu permaneço, da mesma forma, o que fez Natanael permanecer, e o que vai te fazer continuar, permanecer, é essa voz que não se cala, você a ouviu? O que Deus disse de você, o que Deus disse para mim, era que a minha vocação era aqui, e agora eu sigo, numa experiência continuada, porque eu escolhi, permanecer, qual tem sido a sua experiência com Ele, será que foi só aquela, lá do primeiro encontro, e depois as missas de domingo, não basta, Deus quer mais de nós, Deus tem saudade de nós, existe um lugar, para nós estarmos, que é de pé, na presença dEle, já já, quando for seguindo aqui, eu vou pegar, não vou contar não, deixa eu seguir, porque eu quero viver, essa dinâmica com você, de estarmos de pé, onde Deus nos quer, existe um lugar, você tem estado no lugar, onde Deus se quer, você tem permanecido, na presença desse Deus, ou você tem se deixado levar, por qualquer vento, por qualquer sentimento, você tem se perdido de Deus, seu coração grita por mais, e depois que eu recebi, esse chamado a Deus, de vir para a canção nova, eu ainda vivi, todo aquele ano, de caminho vocacional, tive outras oportunidades, inclusive, fui chamado, para fazer testes, em outras televisões, estava na época, de uma seriezinha, que continua até hoje, malhação, era uma série, eu fui convidado, para fazer ali, uns testes e tal, e eu estava nesse tempo, de discernimento, agora, é importante, quando a gente conhece a Deus, e quando a gente se encontra com Ele, saber, o que é a providência, que aí, é aquilo, para o qual Deus nos chama, aquilo para o qual Deus nos direciona, e o que é a oportunidade, às vezes, a gente abraça, a primeira oportunidade, que aparece e diz, ah, você apareceu, né, então, é vontade de Deus, eu podia ir cego assim também, olha, vou ser famoso, vou estar lá, na top, quem sabe, uma carreira ali, eu já não gosto muito de estudar mesmo, mas vou estudar o textinho lá, e tal, representar, eu já sou meio artista mesmo, já gosto, então, eu vou seguir por essa daí, porque, olha a vontade de Deus, quando eu perguntei para Deus, o que era para eu fazer, apareceu isso, nem toda oportunidade, que se apresenta, é a vontade de Deus, para nós, viu, muita atenção, muita atenção, porque a mão de Deus, é a providência, a gente vê os seus frutos, e como ela chega para nós, Deus falou comigo, não foi nas grandes coisas, nas grandes tempestades, furacões, ou grandes fogos e acontecimentos, não, foi quando eu estava ali sozinho, tomando meu banho, despido, e ali, Deus me encontrou, e ali ele me chamou, então, ali eu fui convidado, a permanecer, e por isso, hoje eu continuo, é fácil, de jeito nenhum, é um desafio, atrás do outro, mas eu estou aqui, eu escolhi permanecer, porque, eu o declarei, e quero declarar, a cada dia, como Natanael fez, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, mas agora, eu passo para o pessoal, Senhor, tu és o filho de Deus, tu és o Emmanuel, o Deus que é conosco, mas o Deus que é comigo, tu és o meu rei, será que você consegue, e é capaz de dizer isso agora? Ivan, ajuda aqui um pouquinho, porque em meio a pregação, é também esse momento de encontro, mas o que fazer é uma revisão, mas também, é momento e oportunidade, só, não tenho nem a canção Ivan, só fazer um fundinho aí, para que nós possamos, fazer essa proclamação, essa proclamação, nós estamos agora, nesse encontro, Jesus está aqui, diante de você, que proclamação é essa, que é pessoal, essa é a de Natanael, Rabi, tu és, o filho de Deus, Jesus, tu és o rei de Israel, Jesus aqui, diante de você agora, se você quiser, se te ajuda a proclamar, a rezar, pode fechar o olho, mas se não, se você já sabe, já tem o que dizer, com coragem, com ousadia, diga para o Senhor, quem ele é, faça essa experiência agora, quem é esse Jesus, que se apresenta, que disse que te viu, e que te vê, será que de fato, ele é o seu Senhor, será que de fato, ele tem sido o seu Senhor, será que você pode dizer, que ele é o seu mestre, será que você pode dizer, tu és o rei de Israel, mas o rei da minha vida, e nessa manhã Senhor, eu quero te pedir, e quero te dizer, tu és o meu Senhor, o meu Deus, e eu me rendo a ti, e te digo, e te peço, vem reinar em minha vida, reina em minha vida, reina em minha vida Senhor, eu faço essa proclamação, essa declaração, de que tu és o meu Deus, e aqui, eu escolho e desejo, permanecer, continuar, então reina na minha vida, ô Eliana, acho que a gente já pode cantar agora um pouquinho, depois eu sigo aqui na pregação, mas eu tinha pedido essa música para a Eliana, que ela diz isso, olha, eu me rendo, a ti Senhor, vem reinar em minha vida, e depois a gente vai seguindo com a letra, mas diante dessa proclamação de Natanael, tu és o rei de Israel, tu és o meu rei, tu és o meu Senhor, eu me rendo, é mais do que se dá, é mais do que simplesmente se apresentar, não, olha, eu me rendo, olha, quando, se chega diante de um rei, e antigamente, quando se chegava diante de um rei, você não chegava simplesmente, oi rei, tudo bom, ou então só apertava a mão dele, não, você fazia toda uma, não é? não é assim? Abaixava a cabeça, assim, solene, reconhecendo, que aquela pessoa, tem um poder, ela domina aquela, aquela nação, ele é rei, quantas vezes nós nos dobramos a Deus, hein? se não é com gesto, mas com coração, quantas vezes nós vivemos essa experiência, de permitir que ele reine sobre nós, que ele reine em nossas vidas, Natanael teve essa coragem, essa ousadia, ele é só um exemplo para nós hoje, mas e eu e você? existe coragem, existe coragem aí, existe essa ousadia, existe essa vontade, existe essa atitude, de se render, se você não conhece, ouça a Eliana cantando primeiro, e num segundo momento, a gente canta junto, e a gente se rende junto, e a gente deixa Deus ser Deus de verdade, e pedir que ele reine em nossas vidas, eu me rendo a ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo a ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo a ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo, eu me rendo a ti Senhor, vem reinar em minha vida, derrubar as muralhas, dissipar minhas misérias, restaurar minha casa, tomar posse da tua terra, como posso resistir ao teu amor Senhor, só tu tens palavras, só tu tens palavras, de vida eterna, como posso resistir ao teu amor Senhor, só tu tens palavras, de vida eterna, eu já quis trazer a cruz aqui mais pra perto, porque eu sinto que quando a gente visualiza, eu sinto que quando a gente visualiza ajuda muito, Natanael estava debaixo de uma árvore, que naquele tempo era figueira, inclusive quando a gente ainda vai em Israel ainda existem as figueiras, em um outro evangelho a gente vai ouvir que a figueira é o sicômoro, talvez você tenha ouvido falar sicômoro, mas que fruta que dá, ele dá figo, então é figueira também, interessante é que Natanael estava de pé, debaixo daquela árvore, esperando o Messias, nós temos a árvore da cruz, pra ficarmos de pé, e aqui permanecermos, enquanto esperamos quem? esperamos quem? esse mesmo Cristo que se deu na cruz, o que vai acontecer com ele? ele vai voltar, ele vai voltar, é isso que a gente fala a cada santa missa, enquanto esperamos a sua vinda, vinde Senhor Jesus, anunciamos Senhor a sua morte, proclamamos a vossa ressurreição, o que que a gente fala? o que que a gente fala? vinde Senhor, a gente fala isso a cada santa missa, vinde Senhor Jesus, Natanael estava ali, meditando a Torá, lendo a palavra, na expectativa, do Messias, e quando Jesus aparece pra ele, ele reconhece, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, também nós, temos uma árvore, para permanecermos de pé, esperando esse Messias que vem, mas não é de qualquer jeito, se você não consegue ficar, se você não consegue ficar, debaixo da figueira, como foi o caso, o caso do pequenino, sumiu o nome agora, Zaqueu isso, Natanael, agora a gente fala de Zaqueu, Zaqueu não ficou embaixo, porque ele era tão pequeno, o que que ele fez? Subiu na árvore, então, ele estava ali na expectativa, do Messias que ia passar, mas ele pensou, no meio daquela multidão, ele não vai me ver, então ele subiu, foi lá em cima, e esse mesmo Jesus, que viu Natanael lá, debaixo da árvore, também viu Zaqueu, em cima, para dizer que esse Jesus, sempre nos vê, ele te vê meu irmão, ele te vê minha irmã, não importa se você vai subir, ou se você vai estar debaixo, mas ele te vê, e aí a atitude é uma só, ou a mesma de Zaqueu também, de convidá-lo, aliás, Jesus que se convidou, disse que queria ceiar na casa dele, mas Zaqueu se rende, e até diz, olha aqueles que eu prejudiquei, eu vou dar, eu vou devolver, eu vou pagar, enfim, aquele homem que era tão ambicioso, ele vive de tal forma, um encontro com aquele Cristo, que ele, a riqueza dele passa a ser outra, não passa a ser mais o dinheiro, a riqueza dele passa a ser, o Senhor, então meu irmão, não sei se você vai ficar, em pé debaixo da figueira, da árvore da cruz, esperando o Senhor que virá, ou se você vai se pendurar, vai subir, vai se agarrar nela, mas ao mesmo tempo esperar, permanecer, o que importa, é que a gente, enquanto permanece, a gente tem esse coração rendido, fica de pé, quero convidar até os padres a vir aqui, o Padre Andres, o Padre Roger, a Eliana, vamos ficar aqui debaixo, debaixo da árvore da cruz, debaixo da figueira, que é pra nós hoje, enquanto nós esperamos o Senhor, e aí, se virem as palavras, se vir, a direção de Deus também, e eu certamente sei que virá, que sempre vem, mas enquanto nós permanecemos aqui, enquanto nós permanecemos diante, da árvore da cruz, esperemos esse Messias, com o coração rendido, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, vem reinar em minha vida, mais uma vez, eu me rendo, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, vem reinar em minha vida, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, vem reinar em minha vida, eu me rendo, eu me rendo a Ti Senhor, Vem reinar em minha vida Derrubar as muralhas Derrubar Dissipar minhas misérias Dissipar minhas misérias Restaurar minha casa Restaurar Restaurar minha casa Tomar posse da tua terra Tomar posse da tua terra Olha pra ele Como posso resistir ao teu amor, Senhor Olha a imensidão do amor Só tu tens palavras de vida eterna Como posso resistir ao teu amor, Senhor Só tu tens palavras de vida eterna Muitas vezes, em meio a esses acampamentos, encontramos o Cristo Ouvi o Padre Roger falando dessa expectativa De um Cristo que virá E da ousadia de permanecer Certamente Deus move o coração dele Diante dessa palavra E diante dessa atitude Desejo ardentemente ouvir mais uma vez Dessa expectativa E desse coração Que permanece Que permanece diante da árvore da cruz Ao olharmos pro Senhor Aquele que foi crucificado por amor a nós E diante de tudo aquilo que nós escutamos Até mesmo da atitude De Natanael De estar debaixo da figueira De prontidão Esperando o Messias Desejando que ele viesse Clamando pra que ele viesse Buscando ser um Verdadeiro israelita Um verdadeiro judeu Sem falsidade Mas com o coração aberto Desejoso Pelo Messias E ali Ele foi surpreendido Mas não surpreendido No despreparo Porque ele já tinha ouvido falar Seus irmãos já tinham vindo dizer pra ele Que eles tinham encontrado o Cristo Que eles tinham encontrado Jesus Que eles tinham encontrado o Messias Que ele era de Nazaré Mas como um bom judeu Ele sabia que o Messias não nasceria em Nazaré Mas sim em Belém Por isso que ele diz De Nazaré pode vir Coisa boa Até mesmo Por um certo preconceito Que existia Mas ele é sincero E na sinceridade Ele vai buscar Ele vai Debaixo da figueira Esperar o Messias De prontidão Com a palavra Vivendo a experiência Da palavra Meditando E nós Precisamos estar assim Como nós estamos De prontidão Porque Jesus voltará O Messias virá Pra restaurar todas as coisas Pra restaurar Toda a realidade Da criação Mas principalmente Pra implantar céus novos E terra nova Ele virá Implantar céus novos E terra nova Nós Habitaremos em céus novos E terra nova Com o Senhor Porque ele virá Mas ele precisa Nos encontrar assim Como Natanael De prontidão Não na dispersão Não no oba-oba Não em atitudes Imaturas Mas de prontidão Aos pés da cruz Muitos Como o Zaqueu Como o próprio Tiago trouxe Vamos ter que subir Vamos ter que ficar Pendurados na cruz Talvez você esteja Assim pendurado Na cruz Talvez você esteja Abraçado com a cruz Vivendo situações Adversas De sofrimentos De enfermidades De provações Mas de prontidão Sem perder o ânimo Na expectativa Do Senhor Que vem E se ele não vier Nós vamos ao encontro dele Mas em expectativa De prontidão Ele virá Ele virá Ele vem resgatar Cada um de nós Então estende agora Os seus braços Na direção dele E diga pra ele Da expectativa Do seu coração Diga pra ele Da expectativa Da sua alma Do clamor Que o Espírito Coloca na sua alma Vem Senhor Jesus Eu te quero Eu te quero Na minha vida Vem reinar Na minha vida Diga pra ele agora Vem reinar Nos meus pensamentos Vem reinar Nos meus sentimentos Vem reinar Na minha vontade Vem reinar Na minha vida De trabalho Na minha vida familiar Vem reinar Senhor Na minha casa Vem reinar A partir de agora Eu quero estar assim Debaixo da árvore da cruz Sem reclamar Dos meus problemas Mas colocando Cada um desses problemas Em cada uma Das suas chagas Colocando os meus problemas No seu coração As minhas dificuldades As minhas tribulações As minhas decepções As minhas feridas Os meus momentos Senhor Deus De desespero E é na cruz Que eu vou encontrar Esperança E é na árvore da cruz É debaixo da árvore da cruz Que eu vou encontrar A esperança Que eu vou encontrar A vida que eu preciso Que eu vou encontrar O ânimo que eu preciso Vem reinar Na minha vida Ergue os seus braços E peça pra ele Reina Senhor Na minha vida Como a partir daquele momento O Senhor reinou Na vida de Natanael Como a partir daquele momento O Senhor tornou-se Para ele O Senhor O Salvador O Messias Que ele tanto aguardava Como um verdadeiro Israelita Que não tinha falsidade Diga pro Senhor Agora Eu renuncio a toda falsidade Eu renuncio a toda falsidade Eu renuncio a todo cristianismo falso Eu renuncio a todo cristianismo falso Eu quero viver verdadeiramente Senhor Eu quero viver verdadeiramente Senhor A minha fé A fé cristã A fé cristã Que está totalmente vinculada Que está totalmente vinculada Ao mistério da sua cruz Da sua paixão Da sua morte Dos seus sofrimentos Dos seus sofrimentos Eu não quero Senhor Deus Eu não quero Senhor Deus Me esconder da sua cruz Me esconder da sua cruz E muito menos renegar a minha cruz E muito menos renegar a minha cruz Estar debaixo da árvore da cruz Estar debaixo da árvore da cruz É assumir a minha cruz É assumir a minha cruz Mas não com desespero Mas não no desespero Mas com esperança Mas com esperança Com esperança do Senhor que vem A esperança do Senhor que vem Restaurar todas as coisas Restaurar todas as coisas Por isso eu renuncio Senhor Por isso eu renuncio Senhor A toda confusão A toda confusão Que talvez o inimigo tenha semeado Talvez o inimigo tenha semeado Na minha mente Na minha mente No meu coração No meu coração Senhor Deus um cristianismo falso Senhor Deus um cristianismo falso Idolátrico Eu renuncio agora Senhor Eu renuncio agora Senhor Porque eu quero abraçar Aquilo que verdadeiramente é Abraçar aquilo que verdadeiramente é O cristianismo O cristianismo A cruz A cruz A paixão A paixão A morte A morte Mas a ressurreição do Senhor E principalmente Senhor E principalmente Senhor E principalmente Senhor Eu renuncio Eu renuncio com Deus um cristianismo falso Eu quero Eu quero Que quer me engolir Que quer me tirar Senhor Deus A cruz da essência O Senhor é a essência O Senhor é a essência O Senhor é a essência A sua cruz é a salvação Eu me coloco Eu me coloco debaixo da árvore Eu quero ouvir da sua boca Senhor Eis aí um cristão verdadeiro Eis aí um cristão verdadeiro Em quem eu não encontro falsidade Em quem eu não encontro falsidade Grita pra ele Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus Eis aqui um cristão verdadeiro Senhor Eis aqui um cristão verdadeiro Senhor Que está sendo forjado na cruz E está sendo forjado na cruz Na árvore da cruz Na árvore da cruz No madeiro da cruz No madeiro da cruz E sabe E sabe Que o sofrimento do presente tempo Que o sofrimento do presente tempo Não se compara Não se compara Com a glória que há de ser revelada em nós Glória que há de ser revelada em nós Diga pra ele A glória há de ser revelada em nós A glória há de ser revelada em nós Em nós Por isso o sofrimento do presente tempo Por isso o sofrimento do presente tempo Não se compara Não se compara A glória futura, é que bem alto os seus braços e diga, eu espero Senhor, debaixo da árvore da cruz, eu aguardo Senhor, debaixo da árvore da cruz, essa glória futura, amém, obrigado Senhor, pode aplaudir a glória futura, mas permanentes, insistentes, debaixo da árvore da cruz, eu me rendo Senhor, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, eu me rendo a Ti Senhor, vem reinar em minha vida, Derrubar, derrubar As muralhas dissipar Minhas misérias Restaurar minha casa Toma posse da tua terra que somos eu e você Toma posse da tua terra Como posso resistir? Como posso resistir? Ao teu amor, Senhor Só tu tens palavras de vida eterna Só tu tens palavras de vida eterna Como posso resistir? Como posso resistir? Ao teu amor, Senhor Só tu tens palavras Eu não sei se você tem uma cruz na sua casa Mas é só porque me veio o coração A casa de todo verdadeiro cristão Precisa ter uma cruz De um cristão sem falsidade Precisa ter uma cruz Não sei se você vai colocar na porta de entrada Não sei se vai ser na parede em frente Para quando você abrir a porta As pessoas já contemplem a cruz Mas de alguma forma se recorde E tenha a cruz No seu quarto, na sua sala Inclusive, quando eu tive a minha filha A Eliana veio dar um presente E muitos deram fraldas Roupinha de bebê E a Eliana disse pra mim assim Olha, o melhor presente que eu tenho pra dar pra Isadora É uma cruz E ela deu Tá lá no quarto da minha filha Uma cruzinha Do lado de uns ursinhos Assim, acho que você nem lembrava disso, né? Lembro Toda criança deu uma cruz Por que você dá uma cruz pra criança, Eliana? Porque é o sinal do cristão E desde pequeno Ela precisa entender bem como os pais Que é o nosso sinal de salvação É o sinal dela de salvação E é um presente que eu costumo dar Então Lembrei desse exemplo Mas pra dizer que nós precisamos Desde então De crianças Estar debaixo Do sinal da nossa salvação Debaixo da árvore Da cruz É ali que nós devemos permanecer Porque é ali que nós estabelecemos Esse senhorio Quando você entra no quarto da Isadora Você vê a cruz Bem de frente da porta Tem uns bichinhos do lado Mas tem a cruz ali Permanecer Debaixo Da árvore da cruz Dizendo de quem A quem nós pertencemos Nós temos um lugar A gente não está perdido Nesse mundo A gente tem um lugar Para estar Todos nós Então leve a cruz Para dentro da sua casa Leve a cruz Para estar diante da sua família Presentei com a cruz É um grande presente Se tem alguém Se tem alguém que faz aniversário Se tem alguém Antes de sair aqui da canção nova Aliás É mais do que marketing agora Tá bom gente Mas Quem dera Que cada um saísse daqui agora Não sei se tem na loja Se vai ser ali na outra lojinha Com os pertences Que tem o terço Leve uma cruz Presente de casamento Presente de casamento Bíblia e a cruz Para deixar ali no seu carro Deixe uma cruz ali dentro A gente deixa também Além da cruz que tem No quarto da Isadora A gente deixa um tercinho de criança Um tercinho de criança mesmo Tem até umas carinhas Não é o caso do meu Mas a gente deixa um tercinho Dentro da mochila dela ali Porque É um sacramental ali Diante de tudo que ela vive Na escolinha Com os amiguinhos Mas tem ali um sinal Tem uma cruz ali Naquele terço A gente manda dentro da mochila dela Então onde a gente estiver A gente precisa Preencher Da presença de Deus E nós temos os sinais Além de nós sermos esses sinais Mas portarmos também Sinais Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Canção novaplay.com Assine já Tem uma cruz que Vamos lá Nós temos A gente precisa de Deus